Neste final de semana tem tributo aqui no Teatro Dominguinhos, desta vez em homenagem à banda Paralamas do Sucesso. Outras homenagens já foram realizadas pela Fundação Cultural, a Cazuza e a banda Led Zeppelin. Uma série de atividades vão acontecer até o dia 31 de dezembro, todas elas alusivas aos 41 anos de emancipação política administrativa. Desta vez, a entrada será um quilo de alimento não perecível, destinada a entidades carentes e famílias aqui de Jiparaná. Mas não será obrigatório a entrega de alimentos, já que o palco será totalmente em homenagem à banda de rock, sábado a partir das 8 da noite. Faz parte das comemorações de Jiparaná, serão 41 eventos. Nós iniciamos no dia 2 de outubro e vamos até o dia 31 de dezembro. Então, mais um tributo. Esse tributo foi um pedido da população através de um quiz que nós fizemos na página da Fundação Cultural. Nós perguntamos quais eram as bandas que as pessoas queriam ver no palco homenageadas para Lamas do Sucesso, então, dia 10 agora, com uma banda de Jiparaná sendo homenageada no palco do Teatro Dominguinhos.